Muito bem, hoje nós vamos falar de Eutonia, filme com a Margot Robbie, a menina que fez a Arlequina do Esquadrão Suicida, e que a Alison Jane ganhou Oscar de melhor atriz esse ano, atriz coadjuvante, melhor falando, em papel de mãe dela. Na história do Eutonia, que é uma história real, uma patinadora olímpica americana, ela tinha a chance de ir para a Olimpíada de Inverno, mas frente a uma série de situações que acontece, o ex-marido dela manda quebrar a perna da adversária, para ela conseguir ir para as Olimpíadas, e é lógico que isso ganha uma repercussão extremamente terrível e negativa. Ao contar essa história, o diretor do Eutonia faz uma mostra de como é esse pessoal do interior americano, que cria umas figuras assim, impossíveis de você acreditar. O relacionamento dela com o marido, que é um cara que batia nela, do tipo tapas e beijos, mas um cara completamente perdido, equivocado. O rapaz que vai ser o guarda-costas deles, que é o cara mais absurdo do mundo, o cara falando que era um agente secreto, uma coisa assim, inacreditável. Inclusive aparece a entrevista real do cara no final do filme, que vale a pena ver, e principalmente a relação dela com a mãe, que era uma reação para lá de doentia, a mãe dela, um absurdo na relação, na tensão que criava com ela, na forçação de situações, e deu no que deu. Deu numa tragédia que tornou ela, em determinado momento, a pessoa mais odiada dos Estados Unidos. O filme é contado do ponto de vista dos personagens, especialmente da Margot Robbie, que faz o papel da Tony, e mostra o cinza que há nesses relacionamentos, nas situações, e entre essas personagens únicas desse centro sul dos Estados Unidos. O filme conta com um show de elenco, todo mundo está muito bem. Inclusive o Sebastian Stan, que é o marido dela, que é o cara que faz o Soldado Invernal do Capitão América, dos Vingadores, nos filmes da Marvel. A Margot Robbie está ótima no papel, e a Alison Jane mereceu o Oscar num papel genial. E é um filme muito centrado, realmente, nessas atuações, na interpretação dos atores, no impacto que eles conseguem passar por você, e em situações absurdas, que chegam a ser inacreditáveis. E o Tonya é um filme, e tanto é cinema, que não é convencional, mas é interessante pra caramba, muito pautado numa história incrível, inacreditável, e numa atuação excelente dos atores. O diretor escolheu muito bem a maneira de contar essa história. Então, vou mostrar aqui de novo. Eu, Tonya, um filme visceral, forte e interessantíssimo. Eu acho que vale muito a pena assistir, e fica aqui a recomendação. Não deixe de curtir essa e outras dicas na nossa página do YouTube, para o do vídeo de blocadoria. Até! Tchau! 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 Tchau!